Pessoal, vamos falar sobre mais um outro ataque que está tendo aí ao pessoal novo querendo entrar na política, que é o código ameaça de barrar juízes, promotores, policiais de entrar na política. Atenção, porque tem muita gente aí que está pretendendo seguir esse caminho e pode ser impactado por essa mudança. Essa notícia foi sugerida por socialista nórdico Bruno Fernandes, arauto do multiverso, Barroso detido em prisão de ventre. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu estava falando para vocês, está correndo uma outra reforma eleitoral. Olha que coisa, gente. O pessoal não para, né? Como eu disse para vocês, qual é o principal objetivo de todo deputado? É se eleger de novo e ganhar dinheiro. Não tem essa não. Esquece esse negócio de representar, de ficar bem com um eleitor, não sei o que. Não. O que interessa para o deputado é se reeleger e ganhar dinheiro. Só isso que interessa. Ah, mas aí de vez em quando ele tem que atender os interesses da população, porque ele sabe que se ele não atender ele não é eleito. Mas veja, esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é ser reeleito sempre. Essa é a grande falha da história toda. Não existe representatividade nesse caso, né? Ao contrário de uma empresa de segurança privada, que a empresa tem que prestar um bom serviço, senão você muda a sua assinatura para outra empresa de segurança, no governo você não tem isso. Não tem a hipótese de você ter uma representatividade real de alguém realmente querer fazer o melhor para você nesse caso, né? Enfim, eles fizeram um código, uma reforma eleitoral, uma mini reforma eleitoral terrível, que passou agora na Câmara recentemente. Parece que tem que ser votado ainda em segundo turno, tem que ir para o Senado. Eu acho pouco provável passar, porque no Senado tem resistência e teria que ser aprovado até 1º de outubro para valer para a eleição no ano que vem. Mas é uma reforma eleitoral muito ruim, porque voltas, coligações, tem um monte de porcaria ali que realmente não vale a pena. Eu torço para que não ande, né? O que tinha de bom lá, que era o Distritão, eles tiraram. Distritão seria ótimo. Aquela ideia de que ganha deputado mais votado, ponto final. Acabava com aquele negócio de fator eleitoral, que o cara que tem muito voto elege um monte além dele. Acabou com isso. E essa era a parte boa, foi tirada. O que passou foi só a parte ruim, que é a volta das coligações na eleição. Realmente uma coisa terrível. Você vota num cara de um partido, você está elegendo outro cara de outro partido. Mas enfim. Além daquela reforma, aquela reforma já passou pela Câmara, está indo para o Senado, tem uma outra reforma do Código de Processo Eleitoral que está sendo discutida na Câmara. Apresentou, a relatora do processo apresentou um relatório que pode ser votado nas próximas semanas. Então ainda seria votado na Câmara e aí da mesma forma teria que depois ser votado no Senado para valer para as eleições do ano que vem, teria que ser votado antes do dia 1º de outubro. E entre as novidades no texto, ele determina uma quarentena de 5 anos para unitários, policiais, juízes e promotores disputarem eleições. Isso significa que qualquer um desses, pessoas com esses cargos, que pediu demissão ou que foi expulso em menos de 5 anos, não poderia disputar a eleição do ano que vem. E a gente tem um monte de gente nesse sentido. Nós estamos falando do Moro aqui, mas o Moro, a gente não tem nem chance, coitado. O Moro está em fim de carreira, não tem o que fazer com ele. Mas o pessoal puxa o saco para o Moro porque ele é a pessoa mais conhecida disso daí. Mas tem um monte de gente, um monte de deputado inclusive que apoia o Bolsonaro, o pessoal da bancada a favor do armamento. Também tem muita gente que é também ex-policial, promotor, esse tipo de coisa. Então tem muita gente assim que poderia ser impactado por essa cláusula. E aqui de novo você vê o movimento do pessoal que é político, digamos, político raiz, aquele pessoal do establishment político mesmo, que vive de fazer politicagem, de roubar, de se reeleger do mesmo jeito, investindo contra o que eles estão vendo como um problema. Porque o que eles estão vendo é que teve, na última eleição, uma renovação muito grande na Câmara. Espera-se para a próxima eleição uma renovação ainda maior, principalmente caras novas. E lógico, quem está lá dentro, principalmente a velha política, o velho establishment político, não quer sair de lá. Então eles identificaram que um ponto que poderia melhorar é isso daí, impedindo militares, policiais e coisa e tal de se candidatarem, eles estariam preservando mais vaga para políticos tradicionais. É, sem dúvida alguma, uma jogadinha do pessoal lá. É aquele que eu falo, é o interesse do Congresso é o quê? A auto-perpetuação. O que eles querem é ganhar dinheiro e ficar lá e eleger de novo. Então, tem outros casos também preocupantes. Lembra o Pazuello? Pazuello é um outro caso. O Pazuello pode se candidatar, talvez, a governador do Rio, ou algum cargo grande, ele tem uma chance muito grande. Aliás, todos os ex-ministros do Bolsonaro, todo o pessoal que está ligado ao Bolsonaro, tem uma chance muito grande na próxima eleição. O que pode acontecer, justamente, é impedir algumas pessoas de participar. O Pazuello ainda é general, ou seja, ele teria que ainda pedir exoneração. Existe já um prazo para a pessoa fazer isso. Ele precisa pedir exoneração, se não me engano, é início de abril do ano que vem, para poder concorrer na eleição. Mas, em tese, é um prazo curto. Ele pode decidir até a última hora, ver como é que está a coisa, e se decidir por isso daí. Agora, na situação, se passar esse projeto, a coisa fica complicada. E repara que, no caso do Moro, seria apenas eleição de 2022, porque, em tese, ele saiu. Em 2019, ele já poderia disputar, por exemplo, 2024. Em 2024, ele já poderia tentar a vaga para prefeito ou vereador, no caso dele. Mas tem gente que não saiu até agora. Seria prejudicado por isso daí. Então, só para mostrar para vocês mais uma... A quarentena tem apoio do Centrão. Lógico, o pessoal que é político raiz. O pessoal que é político pela política. Quer evitar gente nova no Congresso. Gente nova no Congresso incomoda esse pessoal. Muitas vezes é gente ideológica que não quer fazer as negociatas. Depois eles acostumam todos. Depois todo mundo entra no trilho. Mas entrar esse monte de gente nova, assim, causa tumulto. Depois todo mundo fica pianinho, todo mundo se acostuma com carro com motorista, apartamento funcional em Brasília. Fica light. Mas, de qualquer forma, é isso daí. E, inclusive, repara como é que o pessoal está com medo do 7 de setembro mesmo. A terra bota a manchete aqui. 7 de setembro. Policiais dizem que convocação para atos pró-Bolsonaro cresceram, mas a adesão pode ser menor. O que eles estão dizendo isso? A adesão, o que eles falam, é a adesão de policiais. Não de pessoas em geral. De pessoas em geral vai ser gigante o ato do dia 7. Mas, de policiais, eles estão falando que não vai ter tanta gente assim. Eu não discordo totalmente, não. Porque, para o policial, que não tem interesse político, não tem nada pesando nisso daí, realmente, para o cara ir numa manifestação dessa, ele está arriscado. Sofrer represália. E, na verdade, ele ir na manifestação é só mais um, no meio de um monte de gente. Talvez não valha mesmo a pena. Mas, apesar de que, também, se o cara for lá, tiver roupa civil, coisa e tal, não tem por que criar problema para ele. Então, eles estão dizendo aqui que a adesão pode ser menor. Mas, veja, isso daqui, lembra, é a mídia tradicional falando esse tipo de coisa. Eles querem jogar isso para baixo. O ponto central aqui é que o que eles falam aqui é que está crescendo muito entre o pessoal policial militar a expectativa, justamente, que se for expulso da PM, pode tentar carreira política. E isso seria uma forma de dar um golpe nesse tipo de coisa. O mero fato de eles falarem sobre esse projeto agora, já vai desestimular muito o policial de participar do 7 de setembro. Repara como o establishment está preocupado com o 7 de setembro, está preocupado com essa manifestação, porque isso atrapalha muito os planos deles. Então, ou seja, eles lançaram essa notícia, justamente esse projeto aqui, que, veja, a chance de passar isso aqui é muito pequena, gente. Olha só, tem que votar duas vezes, tem que votar na Câmara, ainda nem votou na Câmara, tem que votar na Câmara, depois ir para o Senado, votar no Senado. Isso que já teve uma reforma eleitoral, que já está nesse processo, e ainda não conseguiu terminar, isso tudo antes de 1º de outubro. Essa chance é muito pequena. Na prática, não faz diferença, esse troço não vai passar. O pessoal está anunciando isso apenas porque eles querem desestimular o pessoal aí no 7 de setembro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.